Olá, eu sou o professor Sérgio Egui, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Fulmec. O curso tem uma excelente infraestrutura, conta com nove laboratórios, televisão, fotografia, rádio, produção gráfica e vários outros. Um corpo docente de primeira linha, composto por doutores e mestres, possui parcerias para estágio e para emprego, com diversas empresas também, veículos de comunicação, reconhecimento do sucesso que os nossos alunos têm representado na atuação mercadológica, seja no nível regional, nacional e até internacional. Em nossa última avaliação, em loco, obtivemos a nota 5, a nota máxima 5, como conceito de avaliação do Ministério da Educação. Em razão disso tudo, eu digo e repito sempre que temos, então, o mais atualizado e o melhor curso de Publicidade de Belo Horizonte e de Minas. Vem estudar com a gente, a Fulmec aguarda com vocês.